Bom, eu recebo agora a Juliana Azuma, que é gerente executiva de produtos pessoa física da Serasa Experian. Tudo bom, Juliana? Tudo bom, Tiago. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu é que agradeço. E aí, toda vez que a Serasa Experian vem aqui no programa, traz uma novidade que é super importante para todos os empresários que estão assistindo a gente. E agora? Bom, dessa vez não vai ser diferente, Tiago. A gente traz aqui uma solução, uma ferramenta poderosíssima, que é o localizador de cheques. E o localizador de cheques, ele simplifica muito a vida do empresário e do lojista na hora que ele se depara com um cheque sem fundo, um cheque devolvido, e ele precisa localizar o emitente daquele cheque para, enfim, recuperar aquela dívida. Isso vai acabar de vez com aqueles lugares onde você vai pagar e aí tem no caixa ali um monte de cheque devolvido, né? Essa que é a ideia, né? E geralmente, como os processos de cobrança tendem a ser muito complexos ou até assustar um pouco o empresário, isso facilita bastante a localização daquele devedor. E o consumidor, por sua vez, como é que ele fica nessa questão? Para o consumidor também facilita muito o processo. Então, através dessa solução, ele vai receber uma carta com todos os dados da empresa, com quem está o cheque, o telefone, os dados de contato. Então, isso facilita muito o processo de pagamento, de regularização daquela dívida. Como o empresário pode ter acesso a esse tipo de serviço lá na Serasa? É muito simples, Tiago. Basta que ele entre no site, ele vai pegar todas as informações, coletar as informações a respeito desse serviço do localizador de cheques. E o ponto importante é que também pelo site da Serasa, é possível que ele, então, consulte quais são os endereços do emitente do cheque sem fundo, do cheque devolvido, e também faça a inclusão de todas as informações para que o consumidor, então, receba essa comunicação escrita a respeito dos dados do cheque, da localização da empresa, com a qual ele vai ter que, então, entrar em contato para resolver toda aquela dívida, aquela pendência. Excelente. Na verdade, vocês estão gerando receita para esse empresário. Exatamente. Então, isso realmente é um serviço que a gente está prestando para o lojista e para o empresário, e que ele vai ter aí um retorno em cima daquele montante que ele até já tinha tido como perdido, ele vai conseguir reaver grande parte desses valores. Legal, Juliana. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Adorei a novidade. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante. Eu é que agradeço. Obrigada. E o Atitude BR volta já. Não saia daí! Obrigada.